A novidade que vai marcar o início das aulas do Colégio Unifev e também a rotina dos alunos de vários cursos da instituição, o Complexo Poliesportivo. O conjunto aquático infantil está quase pronto. Por aqui os trabalhos são para concluir em tempo dos alunos do Colégio Unifev usufruirem logo no início de todo esse espaço destinado para a prática esportiva. O conjunto aquático terá piscina aquecida, uma quadra coberta e um espaço destinado para a prática do judô, entre outros ambientes. Um benefício e tanto para a formação educacional desses estudantes. Esse complexo veio para unir todo o nosso trabalho pedagógico, porque nós não podemos trabalhar só com a mesa, nós temos que trabalhar com o físico. Então ele chegando, o que nós temos? Nós temos, além do conhecimento teórico em determinadas disciplinas, o conhecimento prático através do complexo. Então ele veio realmente agregar muito para nós, muito, muito, muito mesmo. E nós estamos bastante satisfeitos. O Colégio Unifev, que já é referência regional pelos 40 anos de história e estrutura oferecida aos seus alunos, irá figurar entre as melhores do estado. O conjunto aquático infantil faz parte do complexo poliesportivo da Unifev. São quase 2.200 metros quadrados de área, onde várias atividades vão acontecer ao mesmo tempo, envolvendo diversos cursos da instituição. Uma obra de bastante complexidade, nós dividimos a obra em dois setores. Um setor que nós chamamos de infantil, com foco para atendimento para os alunos do colégio. Uma necessidade da instituição já há algum tempo, uma quadra poliesportiva, uma piscina pequena para atendimento, piscina aquecida para atendimento desses alunos, para aulas de ginástica, aula de natação, enfim, algo que vem somar a qualidade já estabelecida do nosso Colégio Unifev. E essa parte já está bem adiantada, nós estamos prevendo aí, por início das aulas, um pouquinho na semana seguinte, já está entregando essa parte do complexo infantil. Já a outra parte, também uma outra piscina maior, dimensões maiores, com foco para atender os alunos do curso de Educação Física, os alunos que fazem todo o treinamento, toda a parte que constitui unidades curriculares do curso, né, e também estarão utilizando a quadra poliesportiva. O complexo deve ser finalizado ainda este semestre. A Fundação Educacional está investindo cerca de 2 milhões e 300 mil reais nas obras. Ela está absorvida aqui na área da cidade universitária, onde o espaço já é favorável à sua implantação. Então, nós teremos aqui atividades, quer seja, anexo à remodelação do campo. Estaremos, na semana que vem, iniciando os serviços de instalação da arquibancada para o campo. Então, a gente terá atividades esportivas, a nível de futebol, natação e todo o complexo que atenderá as atividades da instituição. Nessa área, os alunos da Educação Física terão aulas na quadra poliesportiva, uma piscina, além do quiosque e da quadra de areia. O espaço poderá ser utilizado em determinados momentos pelo público em geral também. É um espaço didático pedagógico que amplia muito as possibilidades de práticas no dia a dia, né? Em várias modalidades, atletismo, futebol, natação, é uma quadra de 40 metros, já oficial de handball. Então, você gera espaços físicos condizentes para uma prática muito mais produtiva, desenvolvimento de atividades também esportivas, desenvolvimento de atividades de extensão. Então, na verdade, atrelado também a outro conceito importante que nós temos no colégio junto, colégio Unifev. O curso de Educação Física com o Colégio Unifev, estabelecer assim um novo referencial em termos de desenvolvimento da atividade física e do esporte na região. Muito mais que um cartão postal da cidade universitária, o Complexo Esportivo Unifev deverá agregar muito para a comunidade interna e externa, cumprindo com o seu papel de ensino e social. A Fundação fazemos os investimentos necessários, seja para atender a Unifev no curso superior, seja para atender o colégio na educação infantil, na educação ensino médio, no ensino fundamental, atendendo todas as necessidades da instituição. Além do Complexo Poliesportivo, que está sendo construído pela Fundação Educacional de Votoporanga, também estão sendo feitas reformas da pista de atletismo e o gramado do campo de futebol substituído. Legenda Adriana Zanotto